Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 4 milhões e 500 mil estudantes de todo o Brasil participaram neste domingo do último dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para o ministro da Educação, foi o exame mais seguro dos últimos anos. No segundo dia de exame, os candidatos responderam questões de Química, Física, Biologia e Matemática. Acho exato um pouco mais complicado. A pessoa tem que ficar muito calma, porque o nervosismo atrapalha muito e ler e reler bastante a prova. Fazer com calma, sem pressa. Neste ano, o Ministério da Educação fez uma série de mudanças no formato do exame. Agora, as provas passaram a ser aplicadas em domingos diferentes, com intervalo de uma semana. Outra novidade estava nos cadernos de prova, que passaram a ter também os nomes dos candidatos para aumentar a segurança. Andriele Alves quer cursar Pedagogia. Esta é a sexta vez que ela faz o Enem. Para ela, as 90 questões de ciências exatas nos assustaram. Estou bem tranquila, apesar de ser matemática, porque matemática e física pesa um pouquinho, mas eu estou tranquila. Para o Ministro da Educação, Mendonça Filho, o exame ocorreu dentro do previsto. Foi o Enem mais seguro dos últimos anos e transcorreu com absoluta tranquilidade. E eu acho que a aplicação em dois domingos garantiu um maior conforto para os estudantes de todo o país. E tendo uma aprovação considerável com relação a todos que participaram do Enem em 2017. Os gabaritos oficiais desta edição do Enem serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, até a próxima quinta-feira, dia 16. A previsão é que o resultado com a nota individual dos candidatos seja divulgado somente no ano que vem. Só aguardar, agora saiu o resultado. Após o resultado, aí a gente vai saber qual o próximo passo a dar. E olha, é bom lembrar que quem faltou as provas deste ano e não justificou, vai perder a gratuidade para as próximas inscrições no Enem. E uma outra novidade para 2018. Os candidatos que tiverem pontuação mínima na prova do Enseja, a certificação de competências de jovens e adultos para residentes no Brasil, vão ter isenção da taxa do Enem. A partir desta segunda-feira, os alunos que vão fazer o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enad 2017, já podem acessar o cartão de confirmação da inscrição que informa os locais da prova. Basta acessar o sistema Enad na internet e fornecer CPF e senha cadastrada na inscrição. As provas do Enad, que é destinado a estudantes do ensino superior, serão aplicadas em 26 de novembro em todo o Brasil. Educar para o trânsito desde a infância forma pedestres, ciclistas e motoristas muito mais conscientes de suas ações. Por isso, o Departamento Nacional de Trânsito repassou o material educativo ao Ministério da Educação para ser distribuído em todo o país. E esse foi um dos assuntos abordados no programa Fique por Dentro desta semana, que recebeu Elmer Vicenzi, diretor do Denatran. A Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica e a Padronização Sonora para Deficientes Auditivos também foram tratadas no programa. Durante o programa, o diretor do Denatran lembrou que o órgão entregou recentemente ao MEC material completo de educação para o trânsito. Há livros destinados a todos os anos do ensino fundamental. É importantíssima a educação, uma vez que ela trabalha não só com conhecimento, com habilidade, mas também com formação de atitude. Sobre a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica, que permite armazenar no seu smartphone todas as informações e o documento impresso, os estados têm um prazo para adotar o novo sistema. Os estados têm até 1º de fevereiro de 2018 para trazer essa novidade para todos os cidadãos. O diretor lembrou que pedestres e ciclistas também fazem parte do trânsito e que é preciso que eles sigam as regras do Código Nacional de Trânsito para evitar acidentes. É chamar a atenção para o ciclista dos seus deveres, como por exemplo, conduzir a sua bicicleta na calçada somente onde ela é sinalizada. É chamar a atenção para os deveres do pedestre, como atravessar na faixa, atravessar utilizando a passarela, atravessar a passagem subterrânea e aí poder sim fazer uma política completa de educação. O programa que recebeu o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi, é o Por Dentro do Governo. O diretor lembrou ainda que é importante ficar atento aos anúncios de recall, aqueles chamados feitos pelos fabricantes de veículos, já que 85% deles são relacionados a defeitos nos carros que podem causar acidentes graves. O Por Dentro do Governo é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a TV NBR, e tem a participação de emissoras de rádio de todo o país. O embaixador do Brasil, no Timor-Leste, participou hoje de uma reunião com o presidente da EBC, Laerte Rimoli, para discutir uma parceria para a troca de conteúdos entre as emissoras públicas dos dois países. Em 2018, o presidente Michel Temer deve assinar um acordo que vai permitir o compartilhamento de conteúdo entre os dois membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Possibilitar que a TV Pública de Timor-Leste possa exibir os conteúdos dos canais da empresa Brasil de Comunicação, EBC, como os desenhos animados da TV Brasil e a programação da TV NBR. Esse foi o objetivo da reunião entre o embaixador do Timor-Leste e representantes da EBC em Brasília. O português é a língua oficial de Timor-Leste, assim como o dialeto local chamado tétum. No entanto, somente 20% da população fala o idioma português. Isso porque durante 25 anos de ocupação da Indonésia, o português foi banido das escolas. Então, eles estão fazendo esse esforço enorme para retomar a língua portuguesa, principalmente as crianças. Nós vamos ceder produtos da nossa televisão, da televisão brasileira, para o Timor-Leste e para os demais países da comunidade de língua portuguesa. A EBC produz a melhor televisão infantil do país e nós vamos transferir esse conhecimento para esse país. A troca de conteúdo de TVs públicas é uma forma de fortalecer a CPLP. O presidente Michel Temer deve assinar o acordo que prevê a troca dos conteúdos das TVs públicas durante visita ao país do Sudeste Asiático no início de 2018. O que a gente quer é promover uma gestão efetivamente multilateral do idioma. Então, a gente quer trabalhar junto com os demais países em ações conjuntas para o fortalecimento do idioma. É um momento em que a produção de conteúdo brasileira já é respeitada no mundo inteiro. E com essa transferência de competência, nós damos razão à existência de um aparato de comunicação como é a EBC. Nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Eام